A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar o dia D de prevenção e combate a essa doença, tá? Vai acontecer neste sábado na Escola Joaquim Marques de Souza, que fica no bairro Vila Alegre, um dos pontos aí de alta incidência da doença. Os casos de leishmaniose visceral em humanos voltam a deixar o setor de saúde em alerta entre as lagoas. A leishmaniose em humanos é transmitida através do mosquito palha. É uma doença grave, não tem cura, apenas controle por medicamentos e algumas vezes causa morte. A doença é mais suscetível em grupos com baixa imunidade, crianças, gestantes e idosos. Vila Alegre, o bairro com o maior número de casos de leishmaniose visceral. O município contabiliza 19 casos suspeitos, 7 casos confirmados. Infelizmente, um óbito de um senhor de 69 anos que morava aqui no bairro. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que uma moradora do bairro Vila Aro, de 47 anos, está internada para tratamento da doença. E de acordo com o coordenador do Departamento de Endemias, Alcides Ferreira, alguns bairros da cidade são monitorados porque registraram casos positivos. Na região norte aqui, Vila Alegre, um dos bairros desse ano, já teve dois casos, inclusive esse óbito. Aqui na região do Acácias, Atenas, Paranapungá, Nova Americana, é uma região, Santa Júlia, é uma região que a gente tem feito diversas ações que tem sempre aparecido casos. Na região sul, a região da Vila Verde, Maristela, Flamboiã, Jardim Rodrigues, também é outra região que nos preocupa bastante. E também é outro local que estamos fazendo diversas ações. O treinagosto também é endêmico para a leishmaniose visceral. No passado já tivemos aumentos maiores, mas nos últimos anos voltou a aparecer e aumentar. 2021, 2022 e agora 2023 a gente já tem sete casos confirmados e infelizmente um óbito. E você, sabe como ocorre essa transmissão desta doença entre animais e humanos? A leishmaniose visceral é transmitida por meio da picada de um inseto conhecido popularmente como mosquito palha. A transmissão ocorre quando fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados. E depois picam um homem, transmitindo o protozoário causador da doença. A Fernanda é moradora do bairro Vila Alegre e adotou dois cachorros que estavam abandonados. Ela não esconde o medo desses animais estarem doentes diante dos números de casos nos últimos dias. Então, eu peguei elas na rua, né? Porque eu ficava com dó, elas ficavam sempre na porta da minha casa e ficavam com fome, né? E dormia sempre lá e eu coloquei os dois para dentro e aí eu estou cuidando. Só que a gente fica com medo, né? Porque eu já peguei ele da rua. Aí eu vou dar vacina agora nos dois para cuidar, né? Porque a gente não sabe o que eles têm, o que não têm. Eu tenho duas crianças também, eu fico com medo. O coordenador do setor de endemias destaca que é preciso ficar alerta com os cães. Em quase todos os bairros da cidade foram diagnosticados animais com a doença. Lembrando que o cão é só uma vítima, não o culpado. Leishmanose espiceral é uma doença preocupante, porque além de ser humano, nós temos o reservatório principal da zona urbana é o cão doméstico. E nós temos muitos cães positivos em praticamente toda a cidade. Cada caso humano notificado e confirmado, nós abrimos um raio no entorno, com mais ou menos nove quarteirões. E a zoonose vem, coleta sangue de todos os animais. A entomologia vem, coloca armadilhas para detectar a presença do vetor. E aí fazemos manejo ambiental e a questão da borrifação. Então é uma doença que preocupa, porque se não tratada, se não diagnosticada precocemente e não tratada, pode levar a óbito, como já perdemos uma vida esse ano. Por conta do alto índice da doença, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar o dia D, dia de prevenção e combate à leishmaniose visceral. Acontece neste sábado, na Escola Municipal Joaquim Marques de Souza, no bairro Vila Alegre. A ação será das oito horas da manhã até às onze. O objetivo é levar conscientização para as famílias e atividades recreativas com as crianças. E a Vila Alegre, por ser, este ano, já ter dois casos, inclusive um óbito, nós escolhemos essa região para fazer esse trabalho. Amanhã, dia onze, nós vamos ter capacitação para a nossa força de trabalho, agente comunitário, agente de endemias, médicos, enfermeiros, lá na Universidade Federal, no Campus 2. E no sábado, o dia D, na Escola Joaquim Marques, onde vai ter a promoção da saúde nossa, nosso serviço de educação e saúde, vão estar trabalhando com os alunos, fazendo palestras, fazendo brincadeiras. Vai ter o CCZ falando sobre a doença, sobre vermifugação, algumas atividades. Vai ter as protetoras falando sobre posse responsável. Então, vai ter diversas atividades para a gente relembrar a população que a leishmaniose mata, que o cão é nosso amigo, ele é mais uma vítima, ele não é o culpado. É que precisamos ter cuidado com os nossos quintais, com os nossos animais e fazer a prevenção. E teve sintomas parecidos, com febre, com dores no corpo, com fraqueza, dor na região abdominal, procurar a unidade de saúde o mais rápido possível, procurar atendimento médico. O diagnóstico precoce é o que vai salvar as vidas.